Música Técnicos do Executivo apresentaram para a Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária e de Tomada de Contas da Câmara a revisão do Plano Plurianual que vai até o ano de 2021. A audiência pública solicitada pelo Poder Executivo aconteceu nesta quinta-feira e foi presidida pelo Secretário Municipal de Fazenda. O PPA é um plano plurianual de quatro anos, quer dizer que ele é de 2018 até 2021, então hoje é a revisão. E esse plano plurianual é o que define o orçamento, como você vai usar os recursos e aplicá-los. A consultora financeira Rita de Cássia apresentou aos vereadores os dados referentes ao plano. Ela afirmou que da receita prevista para este ano, de R$ 776 milhões, aproximadamente R$ 646 milhões devem efetivamente cair nos cofres do município. Esta queda na arrecadação é uma das maiores preocupações da Câmara. Já passou da hora de fazer as reduções para se manter. Lembrando que foi projetado R$ 750 milhões na arrecadação no governo anterior de Marceinaldo e hoje a realidade da arrecadação foi como foi passado R$ 645 milhões. Então é uma arrecadação de menos de R$ 100 milhões em torno aí. Então a gente precisa trabalhar com uma redução dos gastos para que possa manter o pagamento do funcionalismo público, para que possa manter o reajuste do funcionalismo público. E é realmente difícil hoje de manter esses gastos da forma que está. Se não houver uma redução, nós podemos ter problema no futuro. A apresentação feita na Câmara faz parte da tramitação do projeto referente ao PPA. O Legislativo aguarda agora o envio do projeto para que nova audiência pública aconteça e os vereadores estudem para proporem emendas caso julguem necessário. Música